Hoje pra nós ver se ele moderou com o suco. Não é que hoje não, Patrícia. Foi, né? Foi. Juliette, é só emoji que pode colocar? Foi. 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 Patrícia, dá um abraço aí. Dá um abraço pro Juliette aí que ela é gente boa, viu? Dá uma força pro Juliette aí, viu? Dá uma força pro Juliette que ela, ó, nota mil. Sai da moita, pessoal. Fala pro Patrick abraçar a Juliette. Já, 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 já até abracei a Juliette que ele falou. Quem falou? Patrick. Patrick? Aham. Aham. Aí, vamos conseguir abraçar a Juliette. Gratidão, Patrick. A Juliette disse, gratidão, Patrick. Sai da moita, sai da moita, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Gente, olha o barulho! Gente, eu tô focada, tô passada. Bora que bora! Não tem mais aqui, gente, tá chovendo muito, tá relampiando muito, eu vou ter que desligar o celular, olha a chuva, que choveu, que choveu? Foi pela manhã, que choveu, só que foi pela manhã, a elétrica. Gente, tá chovendo muito, tá relampiando muito, 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 então eu vou desligar, tá, o celular, porque tá, a chuva tá, deixa eu ver, tá chovendo muito, muito, muito mesmo, tá relampiando demais. Ó, é que não dá pra ver, ó, mas tá chovendo muito, muito, muito mesmo. Tá relampiando demais, então eu vou desligar, ó, tá chegando gente, mas tá perigoso, tá relampiando demais, tá? Eu agradeço cada um de vocês que tá comigo, comigo e a Kiara até agora, Deus abençoe grandiosamente cada um de vocês. Kiara, dá tchau, fia. Deus abençoe cada um de vocês, viu, ó. Muito obrigada por assistir a live. Gratidão, viu, gratidão mesmo. Tchau, fica com Deus. Todos vocês que ficou comigo, tá? Liet, Deus abençoe, Liet, viu, Deus abençoe. Chora não, Sidney, depois nós volta. Liet, beijo, dá beijo pra Liet, Kiara. Beijo, 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 gratidão, viu, gente? Ó, tchau.